A CIDADE NO BRASIL Maravilha! É o guardião do sanduíche! Acho que esse aqui deve ser o recipiente do tomate. Como será que alguém conseguiu transportar esse fruto delicado para esse sistema? Não precisa fazer uso de força, senhor! Eu quero um pão pretzel mais fresco que tiver e rápido. Eu estou ficando deprimido aqui. 78? Está no 23? Vai precisar beber água para aguentar o molho picante, cara! Agora vai ver só! Vou acrescentar o bacon! Olha, você está furioso, né? Pão! Aí! Fica frio, cara! Falou, cara! Vamos partir para a ignorância! Eu estou começando a achar que esse tomate está me dando muito trabalho! Senha 32! Pois é, tem gente que gosta de usar espada ou laser, mas eu gosto de usar este bastão. Olha! E toma! Pá! Pá! Bem na cabeça! No joelho! Tá! Na clavícula! Ele dá conta do recado. E aí ... Ele dá conta do recado. Ele dá conta do recado. Ele dá conta do recado e pleasure. E aí